Fala família, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa aula onde você vai aprender dicas essenciais para o Enem. Então já deixa o seu like, deixa um comentário positivo nessa aula porque eu tenho certeza que você vai curtir. Então compartilha também com o seu amigo que vai fazer a provinha do Enem, você com certeza vai ajudar compartilhando essa aula. Vai nos ajudar e ainda vai ajudar o seu amigo que vai fazer a prova do Enem, olha que maravilha. É para você que não me conhece ainda, me chamo Marlon Gomes, sou professor de matemática aqui para você que vai fazer a prova do Enem, é isso mesmo. Então você vai fazer o exame nacional, cara, você está no lugar certo para aprender matemática. Beleza, vamos lá, deixa eu jogar na tela. Nessa aulinha de hoje você vai aprender dicas essenciais que vão fazer o diferencial na sua aprendizagem de matemática para o Enem. Então vamos lá, vou te mostrar aqui essas dicas essenciais da aulinha de hoje. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa aula onde você vai aprender matemática para o Enem. Mas antes de eu te ensinar matemática para o Enem, cara, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP, professor? Vem aqui que eu te mostro. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou tenha algum bloqueio. Esse é o caso do nosso aluno Ruslan Arruda. Ele disse o seguinte, Boa tarde MPP, tirei minha melhor nota no Enem em matemática em 2019, 746 pontos. Em 2020 quero mais. Obrigado aos professores Renato e Marcão com os seus bizus. É isso aí, cara, é um método MPP. E o que o nosso aluno Ruslan Arruda utilizou foi isso aqui, o método, a tríade do método MPP. Está aqui, os três pilares aqui, método dos 50, técnica R, técnica 2080. O que é isso então, professor? Método dos 50, aqui você vai aprender a interpretar. Você concorda com o tio que se você fazer uma boa interpretação, você já tem 50% da questão em suas mãos. Então é isso, aqui é o método dos 50. Técnica R, estudar, revisar e exercitar. De tanto você estudar, revisar e exercitar, você vai encontrar a melhor forma para resolver a questão. E a técnica 2080 é 20% de teoria e 80% de exercícios. Aqui é a cereja do bolo, né? Isso aqui é a ideia de que você tem que praticar, você tem que meter a mão na massa. Não adianta você só assistir a teoria, cara. Você tem que fazer questões. Beleza? Então, aplicando a tríade do método MPP, você certamente vai chegar aqui na aprovação, no ingresso da universidade dos seus sonhos. Beleza? Então você vai ver agora na prática a tríade do método MPP. Agora a gente vai aplicar e aprender com o método MPP. Beleza? Nessa aula de hoje você certamente vai aprender dicas essenciais que vão te ajudar. Então, deixa eu só sair da frente aqui. Vamos lá. Questãozinha número 1 que diz o seguinte. E você aluno MPP, você já sabe. Método 250 e a técnica R. Vamos lá, hein? Sublinhando e interpretando. Um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatística, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de estudantes. Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou uma amostra de 10 estudantes. Anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilograma e a altura em metro obtidas na atividade. Então, esse é o gráfico. Continuando. Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos referentes à massa corporal e altura. Então, eles calcularam a média dos valores do que? Massa corporal e altura. Obtendo, respectivamente, 80 quilos e 1,65 metros. Qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média? Beleza? Então, ficou muito claro para a gente, depois que a gente aplicou o método dos 50, de que a gente precisa analisar o gráfico. Então, essa questãozinha do que é o professor método dos 50, eu consegui identificar que é uma questão de análise de gráfico. Então, uma questão de análise de gráfico. Beleza? E a técnica R? O que você tem que ter ideia aqui? Cara, ele pediu a resposta, presta atenção, percentual. Percentual. Você tem que saber o mínimo aqui. Ele falou de média. Certamente, ele falou de média. Mas ele já deu os valores da média. Você não precisa calcular média. O que você precisa entender aqui é um pouco de porcentagem. Então, o que você vai usar, você vai fazer a porcentagem. Beleza? Observe que as respostas na alternativa não tem um símbolo percentual. Porque ele já falou aqui para você. Então, tem que prestar muita atenção na leitura. Todas essas alternativas aqui, implicitamente, já estão em porcentagem. Beleza? Tranquilo? Vou até apagar aqui. Só coloquei para você visualizar. Então, tranquilo. Agora você já entendeu tudo. Deixa eu até voltar aqui, porque a gente já fez a leitura. E agora a gente vai resolver. Beleza? Tranquilo? Mas antes da gente resolver, cara, eu preciso pedir o seguinte, né? Se você já entrou nessa aula e ainda não baixou o material da aula, ele está disponível para você. Tá legal? Na descrição aqui do vídeo tem um material que você pode baixar. E eu tenho um grande presente para você. Tá legal? No final da aula eu vou te contar qual é esse presente. Então, fique comigo até o final. Tranquilo? Vamos lá. Vamos resolver então agora essa questão. que diz o seguinte, a gente sabe que a média do peso está aqui, 80 kg e a altura 1,65 m. Então, a altura está aqui. Olhei para o gráfico. Deixa eu até sinalizar para você. A altura é essa aqui. Beleza? E esse eixo aqui é da massa corporal. Então, 80 é a média e 1,65 é a média da altura. Tranquilo, professor, de boa. Eu vou fazer aqui um risco para sinalizar. Aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é a média do peso e a média da altura. Tranquilo? O que a gente sabe? Ele pediu para a gente, ele pediu para a gente o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e a altura acima. Então, a massa corporal abaixo da média e a altura acima. Professor, vamos lá. Vou pensar aqui primeiro na altura. A altura aqui que é o eixo que está na vertical. Aqui, isso aqui é a altura. Eu sei o seguinte. Eu sei que quem está aqui, por exemplo, aqui nesses pontinhos aqui, né? Se a minha média é esse carinha. Quem está, né? Desse tracinho que eu fiz aqui em vermelho. Deixa eu até colocar. Deixa eu melhorar para você. O traço em vermelho vai ficar com a altura e o traço verde vai ficar com o peso. Beleza? Então, aqui em vermelho, quem está aqui, acima dessa minha reta que eu tracei em vermelho, tem uma altura maior. Concorda comigo? Então, eles estão acima. Beleza? Então, isso aqui tem uma altura maior. Então, eles estão acima. Abaixo desse meu traço vermelho, tem uma altura menor. Beleza? Entendi. Agora, em verde, olha para cá. Estou pensando no peso agora na massa corporal. Então, mesma ideia, né? Observe aqui, 100 é maior. Então, quem está aqui, para frente desse meu traço verde, ele é o que? Mais pesado. Isso aí. Então, ele tem um peso maior. Quem está para trás tem um peso menor. E ele pediu o que para a gente? Massa corporal. Ele pediu que a massa corporal estivesse abaixo. Então, a massa que está abaixo é a que está aqui para trás. Então, vou até colocar aqui. Eu quero o cara que esteja atrás do verde. Então, eu quero o cara que esteja atrás do verde. Beleza? E a altura? Deixa eu sair daqui para você ler de novo comigo. A altura acima da média. A altura acima da média. Pronto. Então, a altura acima. E eu quero que esteja nessa parte aqui. O único que preenche esse requisito disso aqui, tudo que o tio está falando, são esses dois carinhas aqui. Eles estão abaixo da massa corporal. Estão abaixo, nesse campo menor. E eles estão acima da altura, nesse campo maior. Então, esses dois aqui de azul são os únicos que preenchem esse requisito. Concorda comigo? Então, eles são dois. Beleza. Então, eu sei que dois vão preencher esse requisito. De um total de quanto? Fala para mim. De um total de dez. Ele até fala para a gente. Não precisa contar. Ele falou aqui que são dez estudantes. Então, dois sobre dez. Beleza? Só que ele quer essa resposta em percentual. Professor, para eu colocar a porcentagem, o percentual, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por cem. É isso aí. Então, multipliquei por cem. Tranquilo? Aqui fica muito tranquilo, né? Dez. Esse zero vai cortar com esse zero. E eu vou ter dois vezes dez. Dois vezes dez é vinte. Por cento. Então, essa é a nossa resposta. Tranquilo? O gabarito é a letra B. Show de bola, né? Questãozinha muito boa de análise de gráfico. E caiu na provinha do Enem. E você tem que saber. Anota essa dica aí. Fechou? Vamos lá. Próxima questão. Então, método dos cinquenta. E a técnica R. Sublinhando e interpretando. Na planta abaixo. Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina, será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Então, a largura 5 metros. Qual é a medida da área em metro quadrado ocupada pela calçada? Então, eu quero a área da calçada. Beleza? Vamos lá. Você já entendeu. Método dos cinquenta. Te mostrou que a questãozinha é de área. E eu olhei a figura ali. É um quadrado, né? Ele até fala, né? Quadrado. Deixa eu adotar aqui. Quadrado. Então, eu estou em uma questãozinha de geometria plana. Que fala da área. Então, geometria plana. E a gente vai utilizar a área do quadrado. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Ele já deu para a gente a área da piscina. Então, essa piscina aqui, ela tem quatrocentos metros quadrados. Tranquilo? Vamos lá. Ele deu para a gente também o seguinte. Ele deu que aqui vale cinco. E aqui vale cinco. Tranquilo. Por que você está fazendo isso, professor? Vamos calcular a área total agora. A área total é a área da calçada mais a área da piscina. Então, observe que aqui é cinco. E o outro lado aqui é cinco. Aí você vai falar para mim. Professor, eu preciso encontrar essa medida aqui. Tudo bem. Mas eu preciso encontrar essa medida aqui. Eu preciso encontrar o lado da piscina. Muito tranquilo. Agora você entendeu o que você tem que fazer. Você tem que encontrar o lado da piscina. Você sabe que a área é quatrocentos metros quadrados. Você sabe também que a fórmula da área do quadrado é L ao quadrado. Então, L ao quadrado, que é a fórmula da área, vai ser igual à área, que é quatrocentos. Beleza? O dois aqui vai passar para o outro lado como uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada de quatrocentos. Esse é o valor do L. Tranquilo? Do lado da piscina. Para resolver isso aqui, isso aqui é muito tranquilo. Por quê? Quatrocentos. Isso aqui é a mesma coisa que quatro vezes cem. Concorda comigo? Agora, o quatro é dois ao quadrado. Então, tem uma raiz de dois ao quadrado, que multiplica com cem, que é dez ao quadrado. Olha que bonito. Propriedadezinha de radiciação. Agora, eu vou desfragmentar essa raiz. Eu vou dizer que o L é a raiz quadrada de dois ao quadrado, que multiplica com raiz quadrada de dez ao quadrado. Agora, corta, corta. Então, quem é o nosso L? Professor, o L, então, vai ser dois vezes dez. O L é igual a vinte. Beleza, encontrei o valor de L, o que eu precisava. Então, esse lado aqui grandão, que é a área do meu quadrado total, que é a junção ali da piscina com as duas calçadas, vai ser o quê? Cinco mais cinco é dez, mais vinte é trinta. Então, essa medida aqui vale trinta. Então, eu sei que também é um quadrado, eu consigo encontrar a sua área. Por quê? A área do quadrado, você já sabe. L ao quadrado. Então, vamos lá. Eu sei, então, que a área, eu vou chamar de AT, a área total, vai ser igual a o quê? Trinta ao quadrado. É a mesma ideia aqui para calcular o trinta, né? Três vezes dez. E isso tudo está sendo elevado ao quadrado. O quadrado vai no três e o quadrado vai no dez. Então, essa área total é igual a quem? Três ao quadrado vezes dez ao quadrado. Três ao quadrado, três vezes três, que é nove. Dez ao quadrado é cem. Então, fica nove vezes cem, novecentos metros quadrados. Essa é a área total. Beleza, professor, eu já tenho a área total. Eu já tenho a área da piscina. Para encontrar a área da calçada, fica muito fácil. Eu acho que você já entendeu. Por quê? O tio já até falou com você aqui. A gente sabe que a área total é a soma, né? Da área da calçada, que eu estou chamando de AC, mais a área da piscina. Concorda comigo? Então, a área da calçada, basta eu fazer o seguinte, ó. O AP, que é a área da piscina, eu posso passar para o outro lado subtraindo. Então, a área da calçada, quem é? Professor, é a área total, menos essa área da piscina. Tranquilo, né? Agora, cara, acabou. A área da calçada, a área total, eu acabei de descobrir que é novecentos. Menos a área da piscina, que é quatrocentos. Então, novecentos menos quatrocentos, quinhentos metros quadrados. Essa é a nossa resposta. Calma aí, ficou na frente. Então, essa é a nossa resposta, quinhentos metros quadrados. Tranquilo? O gabarito está ali, na letra D, marca o V da vitória. Muito bom, né? Questãozinha aí de geometria plana, né? O Enem gosta muito. Beleza? Então, anota mais essa dica que você está aprendendo nessa aulinha para o Enem. Tranquilo? Show de bola? Vamos lá. Mais uma questãozinha. Método dos cinquenta e a técnica R. Vamos lá, sublinhando e interpretando. Uma faculdade oferece dois cursos diferentes na área de humanas. Para um aluno ingressar nesses cursos, o vestibular contém questões objetivas e uma redação. E a nota final do candidato é a soma dessas notas, utilizando o seguinte critério de pesos. Questões objetivas. Peso 1 para o curso 1. Peso 1 para o curso 2. Redação. Peso 2 para o curso 1. E peso 3 para o curso 2. Um candidato que concorre aos dois cursos, então, aos dois cursos, obteve nota X nas questões objetivas e nota Y na redação. Para analisar sua nota para o curso 1 e para o curso 2, O candidato representa a sua nota com um produto de matrizes, A vezes B. Em que a matriz A representa os pesos e a matriz B contém as notas obtidas pelo candidato. A matriz resultante A vezes B é uma matriz coluna. Em que a primeira linha tem sua nota final para o curso 1 e na segunda linha tem sua nota final para o curso 2. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Não acabou ainda. E ele pede o seguinte para a gente. Nessas condições, qual representação algébrica gera o resultado final desse candidato? Então, gera o resultado final desse candidato nos dois cursos. Beleza. Vamos lá, hein? Você já entendeu, cara. Questãozinha é de matrizes. O que você precisa agora? Professor, ele está falando ali do produto. Produto das matrizes. Não é isso? Aqui, produto de matrizes. Então, a gente vai fazer o quê? Produto. Tranquilo. Beleza. Já entendi o que eu preciso fazer. Agora, vamos aplicar. Olha para cá, hein? Vou até escrever aqui já do outro lado. A gente tem o seguinte. No curso 1, a gente tem o seguinte. A gente tem, ó. Ele chamou de X, não é isso? As questões objetivas. E Y, a nota da redação. Beleza. X é a nota das questões objetivas. E Y é a nota da redação. Tranquilo. Olhando para cá, então, no curso 1, eu tenho essas informações aqui, ó. No curso 1, eu tenho essas informações aqui, ó. Não é isso? Então, nas questões objetivas, o peso 1, o peso é 1 para o curso 1. Na redação, o peso é 2 para o curso 1. Então, posso pensar no seguinte. No curso 1, o peso é 1 para a nota que eu vou tirar nas questões objetivas, mais, vou somar ainda com a minha nota final, com o peso 2 agora, para a minha nota da redação. Tranquilo? Conseguiu visualizar essa ideia? O peso é 1 para a nota objetiva. Peso 2 para a redação. Tranquilo? Então, isso aqui, eu estou fazendo nada mais e nada menos do que o resultado final. Tranquilo? Do curso 1. E no curso 2, professor? No curso 2, a gente vai ter o seguinte. Vou até pegar uma outra cor. A gente vai ter o peso 1 para o curso 2 nas questões objetivas. Só que agora, o peso na redação é 3 para o curso 2. Então, agora eu tenho peso 1 também nas questões objetivas, mais o peso 3 na redação. Então, isso aqui é o resultado final para o curso 2. Tranquilo? Beleza? É isso aí. Então, na alternativa, o produto dessas matrizes, ela tem que dar o quê? O resultado final, que é justamente esse aqui que a gente acabou de montar. Então, a gente precisa fazer o produto das matrizes e ver qual vai aparecer isso aqui que a gente montou. Tranquilo? Porque a gente acabou de montar esse resultado. E agora a gente precisa fazer o produto ali para ver se de fato, né, qual é a alternativa que vai mostrar para a gente o resultado final. Beleza? Tranquilo? Então, ó, produto de matrizes, né? Isso aqui é muito bom porque tem muita gente que esquece. Professor, eu esqueci como que se faz para fazer o produto das matrizes. Não tem problema, né? Aqui você vai aprender. Ó, a gente multiplica sempre a linha pela coluna. Tranquilo? Aqui ele diz que é uma matriz coluna, ou seja, só tem uma única coluna. Tranquilo? Beleza? E o produto é o seguinte, cara, é muito fácil. Vem aqui contigo, vou fazer devagarzinho para você relembrar. Olha aqui, ó, linha 1, coluna 1. Não é isso? Agora a gente vai multiplicar, né, o primeiro com o primeiro e vamos somar depois a multiplicação também do segundo com o segundo. Então, aqui, ó, o primeiro com o primeiro mais o segundo com o segundo. Beleza? Então, vamos ali resolver, ó. 1 vezes x 1 vezes x mais 1 vezes y Beleza? Agora, ó, o de baixo, linha 2, coluna 1 2 vezes x 2 vezes x mais 3 vezes y 3 vezes y Beleza? Tranquilo? Olha a matriz que a gente encontrou. É igual ou é diferente? É quase igual, né? Se não fosse por esse carinha aqui. Tá? Aqui deveria ser o 2 e não o 1. Então, não é a nossa alternativa. Beleza? Vamos para a letra B. Na letra B, vou até colocar uma outra cor. Chamei o verde. Linha 1, coluna 1. Ó, 1 que multiplica com x 1 vezes x mais, agora, o 2 vezes y Agora, o de baixo 1 que multiplica com x mais o 3 deixa eu colocar aqui também o 3 que multiplica com y 3 vezes y Beleza? Tranquilo? Deixa eu confirmar em cima 1x, 2y 1x, 2y Embaixo, 1x, 3y 1x, 3y Aí, tá aí. Nem precisei procurar tanto. Já encontrei, né? Aquele produto que vai resultar no resultado final desse candidato. Beleza? Então, o gabarito ali só pode ser a letra B. Então, marque aí o V da vitória. Tranquilo? Foi? De boa, né? Questãozinha muito boa que eu trouxe aí pra gente relembrar matrizes. Beleza? Fechou? É isso aí, cara. É que eu tinha até falado que aqui só era 1 e esse aqui também tava errado, né? Aqui não é 2 aqui seria 1 Só corrigindo aí eu tenho certeza que você me corrigiu na sua casa Muito obrigado te escutou daqui, hein? Muito bom. Então, ó o gabarito é letra B O gabarito tá certinho, né? Deu tudo bonito E é isso aí tinha que dar, né? Muito bom, né? A gente tem mais aulinha pela frente mas antes, cara eu preciso deixar um recadinho pra você aqui muito importante, né? Professor, estou gostando das aulas que vem acontecendo aqui no canal eu gostei muito da aula de hoje então eu preciso mostrar pra você que quer aprender mais com a gente no nosso curso de matemática para o Enem então vou apresentar a gente começa aqui falando do módulo de matemática básica porque cara, o nosso curso ele é do zero avançado que você vai aprender o básico ali pra você ver depois toda a matemática para o Enem é muito importante você saber o básico pra começar a aprender o avançado beleza? Você que já não estuda já tem um tempinho então cara, você tem que assistir o nosso módulo de matemática básica ele é muito importante tranquilo? Então aqui você aprende do zero avançado depois você vai ter acesso ao módulo de matemática para o Enem e não para por aí você tem o suporte né, professor fique com dúvida estou com dúvida aqui nessa questãozinha estou com dúvida aqui na teoria você pode falar com a gente pelo suporte tira dúvidas ao longo e ainda tem alguns bônus bônus 1 um grupo VIP diretamente comigo vou estar ali para te auxiliar e ainda estudo dirigido ao final de cada tópico o que é isso, professor? são questões comentadas lá no nosso curso a gente sempre aplica o que você vê nas aulinhas aqui é a técnica 20-80 20% de teoria 80% de questões você vai ver que lá no seu curso já tem bastante questões para você resolver só que a gente não vai parar por aí a gente colocou para você mais questões num estudo dirigido em PDF e a cada questão você vai ver a resolução dela tranquilo? então cara você vai estar ali praticando muita questão certamente você vai detonar na matemática do ENEM beleza? professor qual é o valor do curso? basta você somar todos esses valores aqui somando todos esses valores você vai chegar no valor de 1.285 tá legal? esse curso já estaria muito barato em relação que a gente está entregando o professor entrega 80% 80% está ali no curso está completo estou regravando as aulas do curso você vê que as aulas ali agora vão ser comigo aulas novas questõezinhas muito boas para o ENEM então a gente entrega o máximo para você também tem que se dedicar o restante da porcentagem é com você você tem que pegar e estudar eu sempre recomendo nas aulas assistir as aulas depois tentar e voltar para fazer sozinho é muito importante que você comece a andar sozinho também é por isso a gente técnica 2080 é muita questão muita mão na massa beleza então se for levar em conta tudo o que eu mostrei para você o curso ainda sai barato não é mesmo porque ingressando na universidade de soções se formando cara você paga isso aqui muito rápido mas nosso curso está com uma mega promoção beleza então você não pode perder tempo porque você vai pagar hoje apenas 12 vezes de 30 reais e 66 centavos é um valor promocional então já agarra essa oportunidade o link do curso está aqui na descrição do vídeo também então se você entrar na descrição clica ali no link do curso e adquira o seu curso para o Enem beleza tenho certeza que você vai gostar muito tranquilo então 12 vezes de 30 reais e 66 centavos é muito barato isso aí é mais barato do que um hambúrguer que você come no final de semana você vai aqui pagar um hambúrguer por mês vai te ajudar aí na sua aprovação no Enem tranquilo você pode pagar no boleto você pode pagar no Pix ou você pode parcelar aqui até em 12 vezes no cartão de crédito beleza o valor à vista dele você ainda ganha um pouco mais de desconto deixa eu verificar aqui o valor 297 então o valor à vista o valor à vista 297 beleza o valor à vista 297 você ainda ganha mais desconto pagando à vista então não perca essa oportunidade depois dessa aula você já vai lá que eu quero te encontrar nas aulas do curso beleza é isso aí já deixei um recado então estamos conversados vamos lá não acabou tem mais questões para a gente resolver tá aí mais uma questãozinha é uma dica muito importante agora você tem que saber para a prova do Enem vamos lá método dos 50 e a técnica R e fique comigo até o final tem um recado muito importante para você tem um presente que daqui a pouco eu vou estar falando qual que é esse presente é isso aí é muito importante você ficar aqui comigo vamos lá sublinhando e interpretando um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces cada jogador recebe quatro cartas e vence e vence aquele que primeiro consegue ordenar ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas então a ordem crescente das frações impressas o vendedor perdão ao vendedor o vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações está aqui então o vencedor ele recebeu a carta com essas frações a ordem que esse aluno apresentou foi beleza eu já vi aqui que a ordem é o que? uma ordem crescente tranquilo? show de bola vamos lá então eu já vi que é uma questãozinha de fração então uma questãozinha de fração e o que eu vou fazer para resolver colocar na ordem crescente ordem crescente beleza? vamos lá professor eu poderia pegar aqui 3 e dividir por 5 vou até colocar no formato de divisão eu poderia pegar o 3 e dividir por 5 e ver qual valor ia dar? poderia poderia pegar 1 e dividir por 4 e ver qual valor ia dar? poderia também tá legal? é válido mas o professor gosta muito de colocar o mesmo denominador em todas as frações eu acho que fica mais prático beleza? então vou fazer isso eu tenho as seguintes frações 3 sobre 5 1 sobre 4 2 sobre 3 5 sobre 9 beleza o que eu preciso fazer para encontrar um denominador que seja igual em todos em todas essas frações MMC então vamos lá MMC MMC de 3 4 3 e 9 a gente vai encontrar o MMC MMC você sabe fazer né? então ajuda o tio aqui sobre 4 2 sobre 3 sobre 3 5 sobre 9 tá certinho então aqui aqui é o 5 aqui é o 5 deixa eu corrigir aqui é o 5 aqui é o 5 então ali também é calma aí agora sim tá certinho 5 4 3 e 9 beleza vamos lá cara eu já vi um número par vou dividir por 2 então ó dividir por 2 a gente divide pelos números primos né? sempre do menor para o maior tranquilo? número primo é aquele que eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo por exemplo o número 2 só consigo dividir por 2 e por 1 número 3 só consigo dividir por 3 e por 1 número 4 professor número 4 não número 4 eu consigo dividir por 4 por 2 e por 1 então não é primo então o número 5 número 5 só por 5 e por 1 então o 5 é primo também beleza? então sempre do menor primo então o 2 é o menor vou pensar no 2 dividir ó se é par divido por 2 então é 5 vou não o 5 não divide só abaixar agora o 4 dividido por 2 é 2 agora o 3 não dá para dividir abaixei e o 9 abaixei também agora divido por 2 vou continuar então o 5 abaixei 2 por 2 é 1 então abaixei o 3 e abaixei o 9 agora o próximo primo é o 3 dividi por 3 5 não dá abaixei 1 repeti 3 por 3 é 1 9 por 3 é 3 vou dividir por 3 mais uma vez então aqui é 1 é 1 é 1 e aqui é o 5 aqui é o 5 beleza? agora só vou colocar ali em cima para continuar perdi o espaço aqui então continuando eu tenho aqui o 5 1 1 mais o 1 continuando só posso dividir por 5 que vai ser 1 1 apareceu tudo 1 acabou beleza? o MMC é o produto eu tenho que multiplicar tudo isso aqui beleza? multiplicando 2 vezes 2 aqui é 4 e o 4 vezes 5 é 20 concorda comigo? 20 e aqui 3 vezes 3 é 9 eu gosto muito quando aparece um número com 0 porque eu só multiplico os significativos agora 9 vezes 2 é 18 e acrescentei o 0 no final beleza? vai pegando essa dica assim você vai resolver essa prova muito mais fácil tranquilo? aqui o tio ensina a resolver prova também então vou apagar aqui o nosso rascunho beleza? então descobri que o MMC é 180 beleza? tranquilo? então o que vai acontecer aqui? a gente tem que multiplicar agora ali os numerozinhos para que se transforme em 180 como assim professor? vem cá vou reescrever melhor eu nem vou vou utilizar o que está escrito ali já o que vai acontecer aqui? eu preciso que o denominador se transforme em 180 tranquilo como que eu faço isso? só você pegar você vai tampar o número que você precisa por exemplo aqui é o 5 então vou desconsiderar o 5 e eu multiplico o restante quanto que é 2 vezes 2? é 4 beleza? e agora 3 vezes 3 é 9 então eu tenho 4 vezes 9 4 vezes 9 isso é 36 então eu multiplicarei o 5 por 36 para que ele chegue em 180 conseguiu visualizar? então se eu multipliquei embaixo por 36 em cima eu multiplico por 36 também tranquilo? se você faz embaixo você faz em cima aí você mantém essa eu costumo dizer que é igual a balança é igual a balança se você faz de um lado você faz do outro você mantém o equilíbrio você mantém a igualdade tranquilo? fechou? vou continuar então o que acontece aqui já vi ali o primeiro vamos ver o segundo agora apareceu o 4 agora apareceu o 4 eu vou tampar o 4 então eu vou desconsiderar o 4 professor, cadê o 4 aí? aqui, 2 vezes 2 2 vezes 2 é 4 então eu vou tampar esses carinhas aí restou quem? restou 3 vezes 3 que é 9 9 vezes o 5 9 vezes o 5 isso aí é 45 então multiplicando 4 por 45 vai aparecer o 180 no denominador mas se eu multipliquei embaixo eu multiplico em cima então aqui eu multiplico por 45 tranquilo? beleza agora deixa eu apagar o rascunho o que vai acontecer aqui agora é o 3 então é o 3 aqui se é o 3 eu vou tampar o número 3 tampei 1 vou multiplicar o restante 2 vezes 2 é 4 e aqui 3 aqui 4 vezes 5 é 20 apareceu 20 20 vezes 3 é 60 então se eu multiplicar esse carinha por 60 ele vai chegar a 180 mas se eu multipliquei 60 embaixo vou multiplicar em cima também então em cima por 60 e agora para finalizar deixa eu só apagar mais uma vez o nosso rascunho e para finalizar o que vai acontecer eu vou tampar o 9 o 9 é 3 vezes 3 3 vezes 3 é 9 então ó tampei restou quem? professor? 2 vezes 2 que é 4 vezes o 5 que é o 20 então aqui é o 20 se eu multipliquei embaixo eu multiplico em cima tranquilo? onde aqui embaixo todos vão ser 180 a diferença vai estar aqui em cima e a gente vai ver quem é o maior quem é o menor beleza? então é isso vamos lá vamos resolver a gente tem aqui o seguinte embaixo eu sei que é 180 eu vou respeitar essa ordem que eu iniciei 3 sobre 5 aqui é 180 e agora é só você multiplicar o 3 com 36 tranquilo? mais um bizu de prova aqui você vai quebrar o número 3 vezes 36 eu gosto falei pra você que é muito bom quando aparece o 0 então quando aparece o 0 é muito bom então você vai quebrar você fica com 3 vezes 30 mais 6 não é isso? 30 é 6 não é? 30 mais 6 então agora é só fazer a distributiva aqui o chuveirinho 3 que multiplica com 30 3 que multiplica com 6 3 vezes 30 3 vezes 3 é 9 só colocar o 0 no final mais 3 vezes 6 que é 18 então isso aqui 90 mais 18 é 108 tranquilo? então aqui o de cima o numerador é 108 beleza? vamos lá agora era 1 sobre 4 só que eu multipliquei por 45 para o denominador chegar a 180 então agora 1 vezes 45 é 45 beleza? isso aqui foi tranquilo agora era 2 sobre 3 2 terços só que eu multipliquei 3 por 60 para chegar a 180 então vou multiplicar por 60 em cima de novo então 2 vezes 60 2 vezes 6 é 12 só acrescentar o 0 agora no final e agora 5 sobre 9 era 5 sobre 9 só que eu multipliquei por 20 para chegar a 180 então aqui chegou a 180 e ficou com 5 vezes 20 5 vezes 2 é 10 mais o 0 100 beleza? tranquilo? então aí eu consegui já colocar tudo bonitinho já consigo analisar por quê? olha para cá como o denominador é o mesmo eu consigo ver quem é maior quem é menor observe aqui que o maior é esse carinha aqui 120 não é isso? ele pede para colocar na ordem crescente então vou até pensar no menor primeiro então vou até desconsiderar vamos pensar no menor quem é o menor? professor o menor é o 45 aqui 45 quem era o 45? era o quarto então colocando na ordem crescente vem o quarto primeiro e depois depois vai vir quem? vai vir o 100 depois é o 100 que é o último então 5 sobre 9 depois 108 lá ele sobre 180 era quem? é o primeiro 3 sobre 5 então 3 sobre 5 e depois depois só restou esse carinha aqui que é o maior 120 sobre 180 que é 2 sobre 3 entendeu? tranquilo? essa foi a ordem que o vencedor utilizou cara tá aí e é onde qual é a alternativa? a única que começa com 1 sobre 4 é A e B então as outras eu descarto e a única que termina com 2 terços é a letra A então gabarito é a letra A show de bola de fato 1 sobre 4 5 sobre 9 3 sobre 5 2 sobre 3 bonitinho foi? tranquilo? show de bola eu sei que você gostou dessa questão deixa o like não esquece não não sai dessa aula sem deixar o seu like nos ajude vamos lá próxima questão daqui a pouco eu vou falar do presente é depois dessa questão vamos lá método 250 e a técnica R sublinhando e interpretando um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas essa área é dividida em duas partes uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade a produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15% então aumentar em 15% aumentando o tamanho da sua propriedade então aumentando o tamanho da sua propriedade para tanto pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de então mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras qual é a área mínima em hectares que o produtor precisará comprar beleza aí você vai falar professor não entendi nada você é sincero aí você vai falar professor não entendi pelo amor de deus é minha ajuda com certeza com certeza vamos lá essa questãozinha aqui você vai ver contigo vou continuar preenchendo aqui mas eu já vou te adiantar que é uma questão de equação a gente vai equacionar tá legal tranquilo e a gente vai utilizar até a ideia de porcentagem equação porcentagem beleza e a gente vai fazer continha né pra resolver a gente faz continha tranquilo vamos lá vou te mostrar agora né vou clarear pra você o que acontece ele dividiu a produtividade então vou chamar uma de p1 e a outra de p2 beleza eu tô dando um nome aos bois tranquilo então ó produtividade ele disse que essa aqui ó essa área de 40 hectares tem a produtividade maior que eu vou chamar de p1 e depois uma de 120 hectares com produtividade menor é uma segunda produtividade que eu chamei de p2 beleza a produtividade aí ele explica aqui né como se calcular a produtividade e ele continua dizendo sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 12,5 então a área de 40 a área de 40 hectares tem a produtividade ou seja essa produtividade aqui que é a p1 ela é igual a 2,5 né vezes a da outra a da outra que é a p2 então 2,5 vezes p2 p1 é igual 2,5 vezes p2 concorda comigo continuando esse fazendeiro pretende aumentar sua produção com um total de 15% aumentando o tamanho da sua propriedade vamos parar por aqui daqui a pouco a gente continua tá vamos equacionar aí então o que a gente já tem a gente tem que essa área né está relacionada de 40 hectares está relacionada com a produtividade de p1 então 40 multiplicando com p1 né mais mais o que professor 120 está relacionada com p2 que multiplica com p2 professor eu somei ali tudo eu somei tudo e encontrei o total com certeza né então esse aqui é o total beleza isso aqui é tudo que ele tem hoje tranquilo só que ele diz pra gente ainda o seguinte ó tá até anotado aqui ó que p1 é igual a 2,5 vezes p2 eu não tenho essa informação que p1 é igual a 2,5 vezes p2 sim vou substituir agora esse valor de p1 nessa minha equação então 40 que multiplica 2,5 vezes p2 mais 120p2 tranquilo quanto que é 40 vezes 2,5 vamos lá primeiro você vai ignorar essa vírgula que é isso professor é isso mesmo ignora então fica 40 que multiplica com 25 tá o 25 quebrei ele então fica 40 que multiplica com 20 mais 5 40 multiplica 20 40 multiplica 5 ó 4 vezes 2 é 8 e os dois zeros um 2 mais 4 vezes 5 é 20 e o zero que tava ali 200 quanto que é 800 mais 200 é 1000 1000 então eu tenho o seguinte eu tenho vou substituir agora aqui ó 1000 p2 mais 120 p2 tranquilo de boa aí você vai falar professor você esqueceu de voltar uma casa é isso aí volta aqui volta aqui porque a gente ignorou essa vírgula aqui no início quantas casas tinham atrás da vírgula professor só apenas uma casa agora eu considero essa vírgula de novo se inicialmente tinha uma casa atrás da vírgula no final tem que ter uma casa atrás da vírgula também então entra uma vírgula aqui é isso aí então é o 100 e não é 1000 era só pra ver se você tava atento muito bom então ó então você colocou a vírgula ali você encontrou o 100 beleza essa é a sua resposta ufa vamos lá então ó é o 100 que multiplica com p2 mais 120 p2 então ó quanto que é 100 mais 120 220 então 220 p2 né isso aqui é o que? é o seu total você já sabe disso beleza tranquilo foi até aí de boa e o que que vai acontecer agora né qual é a parte b dessa questão a parte b dessa questão é a porcentagem porque ele fala que esse fazendeiro ele pretende aumentar a produção em 15% vou aumentar em 15% então se eu vou aumentar em 15% o que que eu vou ter aqui? quanto aí ele fala pra gente aqui ó continuando só pra você ver para tanto pretende comprar uma parte da fazenda vizinha que possui mesma produtividade da parte de 120 hectares né é segundo a produtividade que eu chamei de p2 não é isso? então possui a mesma produtividade de p2 opa professor o total está relacionado com p2 já já está tudo bonito né então ficou fácil agora porque eu preciso saber o seguinte né qual era a mínima que o produtor precisará comprar eu preciso encontrar a área né desses 15% tranquilo então preciso de 15% do total eu preciso descobrir a área que ele vai ter que comprar que é 15% do total então ele vai comprar 15% de olha pra cá 220 vezes p2 não é isso? então ó 15% desse meu total relacionado com p2 com a segunda produtividade então 15% né o dedador multiplicou vou multiplicar e 15% é 15 sobre 100 tirei o percentual dividi por 100 vezes perdão vezes 200 o que que acontece aqui? 0,0 corta com 0,0 sobrou o que? sobrou 15 aqui é 220 volta aqui volta aqui aqui é sem edição cara aqui é de verdade ó 220 ainda bem que você está atento cara muito bom atenção é tudo 220 agora sim eu não vou poder cortar mais esses dois zeros né agora só corta 1 então vamos lá 0,0 vou cortar um 0 com um 0 beleza então agora eu multiplico 15 por 22 e depois eu vou dividir por 10 né isso aqui está relacionado com P2 então 15 vezes 22 vem aqui no nosso rascunho 15 que multiplica 20 mais 2 vamos lá 15 vezes 20 ó 15 vezes 2 é 30 coloquei o 0 no final beleza e agora mais uma vez 15 vezes 2 que é 30 mais 30 então 330 então isso aqui é o que 330 dividido por 10 vezes P2 professor 0,0 morreu então ficou o seguinte 33 que multiplica P2 então essa área é de 33 hectares relacionada com a segunda produtividade olha que bonito já encontrei então qual é a área mínima que ele vai ter que comprar professor a área agora é de 33 hectares beleza que foi relacionada o tempo todo aí com a produtividade de 120 hectares que eu chamei de P2 gabarito é a letra B show de bola tranquilo viu como que fica fácil quando você interpreta a questão com o método dos 50 muito bom né é isso aí show de bola cara é isso aí professor gostei demais quero continuar estudando de uma maneira mais profunda para o Enem curso do Enem tá na descrição então vem lá que eu estou te aguardando nas aulas do curso beleza você não pode deixar essa oportunidade passar clique no link que tá na descrição do nosso curso pro Enem tranquilo beleza e qual que é o presente professor fiquei esse tempo todo esperando o presente cara o presente é o resumo o resumo dessa aula você quer ganhar um resumo resumo você tem que entrar no grupo o link do grupo está na descrição também beleza professor estou assistindo essa aula depois vai ficar aqui o link desse grupo que você também vai poder entrar para adquirir os outros resumos das outras aulas a gente vai estar sempre postando lá para vocês um resumo são todas as anotações que o tio fez nessa aula você vai ter acesso beleza tranquilo é isso aí já deixei o meu recado já revelei esse presente que é o resumo é muito importante que você faça a sua anotação mas você vai comparar com as anotações do professor também tá legal beleza tranquilo então é isso aí finalizando a aulinha de hoje com essa frase lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar um grande abraço até a próxima não saia dessa aula sem deixar o seu like valeu até mais